E aí, safadas? Peraí, tem um guiado. Ô, Matheus! Ó, Matheus no novo, hein, pô. Ó, eu vejo essa gata, tô tranquilo. Aqui, Matheus, chega aqui. Amigo da bolada, né, braço? Deu mole, mole com a gata ali que eu vi. Pô, mas a minha é muito gata. Tá, e aí, irmão? Pô, mano, tá me zoando. Ponto desenrolo mesmo? Respeito, Matheus. Ah, duvido. Seguinte, eu e ele tamo fazendo uma festinha ali, mais tarde. Tão escrocante. É, chama ela muito gata. Vai lá, convida ela lá pra festa. Convidaram também? Óbvio. Agora. E aí, meninas? Tudo bem? Prazer. Lobo do mate. Já me conhece? Não? Bebeu, beijou. Terminou, transou. Não, tô brincando. Aí. Queria fazer um convite pra vocês. Além do vendedor de mate, sou promotor lá na área. Aqui, ó. Tchá, tchá, tchá. Os amigos ali falaram que vai rolar uma festinha mais tarde ali em cima. Cês topam? Mas vocês são minhas convidados. Vão, vamo, vamo. Vambora. Até já, meninas. Valeu. Respeita o novo do mate. Respeitar. Então, vou falar a programação. Fala. Pra minha casa, então. Tomar um shower. Tati-shirt. A gente se vê, hein? É isso aí. Tati-shirt. Bora, bora. Bora a gente tá perto. Coisa absurda o que eu faço com a bunda. Eu te dou trabalho e tu me chamar de maluca. Tudo no sigilo pra ninguém nos ver. Aula na sentada pediu. Agora vai ver. Essa mina é maluca. Ela faz coisa absurda. Ela vai jogando a bunda. Ela vai. Jogando. Ela vai. Jogando. 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 Então vai, já se prepara. A ousadia começou. O esquijinho sobe a fumaça. Entre nós não tem caô. Vai movimentando a bunda. Não para. Tá muito bom. Vem jogando no talento. Vai. É motezão. Vai movimentando a bunda. Não para. Tá muito bom. Vem jogando no talento. Vai. É motezão. Eu quero suar a noite toda. Boto com carinho. Te deixo instigada. Na onda tá gostosinho. Vou te dar trabalho e você vai delirar. Na onda, na onda, na onda. Vem, vem pronta pra causar. Vou te hipnotizar. Você não vai aguentar. Sa louca. Vem, vem pronta pra causar. Vou te hipnotizar. Você não vai aguentar. Sa louca. É Juliabá. Juliabá, sei lá. É o Matheus Alves, tá? Sávio DJ. Eu важно... ... Ent拜. Tem. ... Obrigado.